Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 diretamente de Chapecó, Santa Catarina, né? Estamos dando uma volta nesta nave espacial que hoje eu quero apresentar para vocês, falar um pouquinho mais dela e aí vocês vão conhecer um pouco da minha história com carros, beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha, mais um vídeo para vocês, mais um momento meu aí, não só nos caminhões agora também, nos veículos automotores como o meu carro, um dos meus carros, para quem já sabe, para quem nos acompanha há algum tempo sabe que eu tenho um C4 Palace, né? Está com suspensão a ar, enfim. Mas eu também tenho uma grande paixão que foi meu durante algum tempo e eu acabei me desfazendo dele por momentos críticos financeiros e após dois a três anos acabei conseguindo adquirir esse veículo novamente. Eu vou contar um pouquinho a história, mas o carro em si eu vou mostrar depois, beleza? O que que acontece, galera? Alguns anos atrás, morando na cidade de Florianópolis, comprei um carrinho para mim andar, bem novinho na época, bem legalzinho, e acabei me apaixonando por ele. Na época eu não tinha muito recurso financeiro e eu gostava de andar de carro rebaixado, acabei cortando as molas dele, né? Pensa num carro duro, ficou horrível, né? E a gente andava de mola cortada, né? Às vezes botava uma suspensão, não tinha dinheiro, a gente cortou as molas que era um pouco mais barato. E aí eu tive esse carro durante algum tempo, morei em Florianópolis, acabei fundindo o motor desse carro lá em Floripa, fiz o motor no Rapidão, fui embora morar em São Paulo, fui com ele, tenho fotos aí, na sequência a gente vai mostrar depois, né? Indo morar em São Paulo e fui com esse carro. E aí, em São Paulo, morei durante algum tempo, voltei para a minha cidade natal nesse carro. Chegando na minha cidade, foi a época onde eu conheci o caminhão, né? Devido às oportunidades, eu não trabalhava com caminhão na época e eu já tinha habilitação D, acabei trabalhando com caminhão e nessa época foi uma época difícil para mim financeiramente, galera. Estava sem grana e acabei vendendo este carro. E aí, durante praticamente três anos, a pessoa ficou com ele, era um amigo meu. Passado o tempo, né? Ele deu uma arrumadinha no carro, deu uma ajeitadinha. Não muito, mas tipo, colocou amortecedor novo, os amortecedores na época, mola cortada, tudo estourado. Colocou pneus novos e, enfim, o carro não está tudo aquilo, mas já estava melhorzinho do que quando eu vendi para ele. Agora estava de folga, opa, estava de folga e voltando, estava de folga na minha cidade e acabei conversando com o Ilan, falou que queria vender o carro e acabei fazendo uma proposta, né? Inclusive, já mandar um grande abraço para o meu amigo Homero, lá de Santa Vitória do Palmar, que é ele que tinha o carro, parceiro da estrada também. E aí, acabei fazendo uma proposta, o Homero aceitou e eu acabei comprando o carro novamente. E trouxe para Chapecó. Onde será a chave ainda nesse nosso novo momento aí com o canal, com vídeos novos, diferentes, né? E falando um pouco sobre carro, moto e o restante. Nunca deixando o nosso caminhão de lado, porque caminhão é onde a gente começou e esse não vai parar, sempre vai ter alguma coisa sobre caminhão. Mas vou começar a mostrar um pouco sobre carro. Comprei esse carro e o objetivo desse carro nesse momento, galera, é fazer a reforma dele, né? Então, queremos fazer a reforma desse carro. Então, trouxe ele para Chapecó e eu já andei mexendo em algumas coisas, como, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi tirar os vazamentos no motor, tinha umas coisinhas feias, né? Ele fez uma geralzinha ali na elétrica também. E também, acabei trocando os bancos do carro. Eu queria fazer os vídeos, queria fazer um vídeo mostrando, acabei não fazendo. Mas a partir de agora, tudo que a gente fizer, vocês vão saber. Tá bom? Então, esse carro, o que tem para fazer nele? Vamos falar... Eu nem falei do carro ainda, que carro é. Mas a gente trocou os bancos, eu vou mostrar depois para vocês um vídeo sobre os bancos, o que eu coloquei, o que eu tirei, né? E aqui estamos no prolongamento aqui da Getúlio Vargas, Chapecó, tá, galera? Aqui a galera do carro é baixado, final de semana, tá todo mundo aqui. Esse é o lugar da galera ficar. E aí a gente vai dar uma voltinha aqui, enquanto a gente termina de conversar. Então, a gente tem que fazer a embreagem desse carro, tá com problema. A gente tem que fazer freio dele, tá horrível. Vamos trocar os dois para-choques, que eu já reformei ele no meu tempo, já várias vezes pintei, lixei, emendei. Enfim, tem que trocar esses para-choques. A gente vai colocar uma suspensão fixa ou rosca, ainda não está decidida. No decorrer dos vídeos aí a gente vai decidir, né? O que a gente vai fazer. Até o seu comentário será muito bem-vindo. Deixe sua dica aí para nós. E vamos, finalmente, fazer uma pintura no carro, que ele está muito feio. Ou envelopar, ainda não sei o que a gente vai fazer. Então, vocês também vão nos ajudar no decorrer desses vídeos. O pessoal que gosta de carro aí, que gosta de curtir carro, nos dá uma força aí para a gente ver o que a gente faz e as dicas serão bem-vindas. E vamos fazer o retorno que termina a avenida, tá, galera? Pessoal largando o pipo aí. E é isso aí, galerinha. Vamos encostar aqui. Vamos terminar esse bate-papo aí. Então, a gente tem várias coisas para fazer nesse carro. Vocês vão nos acompanhar. Vocês vão falar para a gente aí. Deixa eu tirar aqui. Vocês vão falar para a gente o que vocês acham melhor aí. E... No próximo vídeo, no próximo vídeo, no próximo vídeo, vocês vão conhecer finalmente o carro. Vou mostrar para vocês. Estão curiosos? Eu também estou curioso para mostrar para vocês o que a gente comprou aqui. Não é nada espetacular, mas é um carrinho legal e eu tenho uma consideração muito grande para esse carro. Beleza? No próximo vídeo, vou mostrar para vocês qual o carro que a gente comprou, qual o carro que a gente vai reformar e qual o carro que vai ser um símbolo aí do nosso canal. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. E fui.